Fala galera, beleza? Aqui é o Jordão e hoje é sexta-feira 13, sexta-feira 13 E hoje eu tenho 13 ideias de vendas pra dar sorte nas suas vendas nessa sexta-feira 13 Se liga nas ideias pra você galera, vamos agitar galera, vamos agitar A primeira coisa é o seguinte, a primeira ideia é o seguinte Você tem que estar ciente que hoje é sexta-feira 13, ciente Aí você podia decorar seu escritório com motivos de sexta-feira 13 Decorar o seu site, criar uma landing page sobre a sexta-feira 13 Colocar uns produtos e uns serviços lá Você podia fazer uma live com o tema de sexta-feira 13 Ser vestido de bruxo, vestido de bruxa E não só para sexta-feira 13, fique ciente a partir de agora Das outras datas, vai ter o dia do cliente Você podia fazer alguma coisa no dia do cliente, no dia do agricultor No dia do advogado, no dia do engenheiro, no dia do médico, no dia do veterinário No dia do contador, no dia do comprador Fica ligado, fica ligada nos dias importantes para os clientes do teu negócio E cria alguma coisa temática dentro da tua empresa No seu site, nas suas redes sociais Beleza, cara? A primeira ideia é essa aí Estar ciente do dia de hoje Estar ciente dos dias especiais que tem ao longo de todo o ano Certo? Segunda coisa, eu acredito em sorte na sexta-feira 13 Não vem com esse papo que 13 é número do azar 13 não é número de azar, não é número do azar Sorte Certo? Então olha lá, algumas ideias que eu vou dar para vocês Transformar o dia de hoje Sexta-feira 13, que tem essa coisa aí Essa superstição em torno do azar Em um dia de sorte Porque eu acredito em sorte, galera Eu acredito em sorte Certo? Então olha lá 13 é número do azar Então olha algumas ideias aqui Se liga As primeiras 13 pessoas As primeiras 13 pessoas Que enviaram o WhatsApp para mim no dia de hoje Mostrando que assistiu esse vídeo Você vai ter que provar que você assistiu esse vídeo Sabe o que vai acontecer? As 13 pessoas que mandaram usar para mim Vão ganhar uma mentoria coletiva Uma mentoria coletiva com os 13 Eu vou formar uma mentoria coletiva com os 13 E ainda vou criar um grupo no WhatsApp Com essas 13 pessoas Para elas se conhecerem Durante 13 meses Durante 13 meses Vai rolar durante 13 meses Coisas diferentes Para essas 13 pessoas Que vão mandar mensagem para mim Dizendo que assistiram esse vídeo hoje E essas 13 pessoas Vão ganhar acesso durante 13 meses A uma aula que eu chamo de Masterclass de prospecção fria Masterclass de prospecção fria Vocês vão ganhar 13 meses de acesso A essa aula aí E aí Para provar que você está vendo esse vídeo Você vai ter que dizer Três palavras Três códigos Três senhas Três palavras Ao longo desse vídeo Primeira palavra vai agora A primeira palavra é Luz eterna Luz eterna É o nome do novo disco do Metallica Que vai ser lançado no dia 14 de abril desse ano Luz eterna Anota aí Luz eterna As outras duas palavras eu já vou falar Assista o vídeo aí até o final Já vou falar as outras duas palavras E aí você faz um WhatsApp para mim Com essas três palavras E você ganha isso aí que eu acabei de te falar Vamos transformar o dia de hoje Num dia de sorte Certo? Olha lá Outra ideia aqui Que eu recomendo para você Organize uma oferta Em torno do número 13 Crie agora Uma oferta em torno do número 13 Tipo assim 13% de desconto Em 13 produtos Certo? O que mais? O que eu tinha escrito aqui Olha aí Seguinte Se liga Eu vou lançar o curso O Dentista Rainmaker O Dentista Rainmaker Eu vou lançar o curso Ainda esse mês Eu vou lançar o curso O Dentista Rainmaker E você Que está aqui Vendo esse vídeo Terá 13% De desconto Na inscrição Para o Dentista Rainmaker Para ter esses 13% De desconto Você vai ter que ir lá Na hora de comprar E no campo cupom Escrever Sexta-feira 13 Sexta-feira Em português Letras Sexta-feira Número 13 Tudo junto Sexta-feira 13 13 Número Beleza? Colocou lá Ganha 13% de desconto E se você não é dentista Eu não sou dentista Então Dá De graça Dá essa sorte Para o seu dentista Vira para o teu dentista E fala Eu ganhei 13% de desconto Num curso de vendas Para dentistas Como você é meu dentista Estou te dando aqui Está ganhando De sorte Olha a sua sorte Sortudo Aí sortudo 13% de desconto Num curso de vendas De um cara Absurdamente top E aí É dando o que se recebe Né meu velho dentista Eu também quero agora 13% de desconto No meu tratamento Aqui de canal Nas minhas coroas Nas minhas cares E tal Na minha limpeza No meu botox Faz esse acordo Com o seu dentista 13% para ele 13% de alguma coisa Para você Ou 13 coisas Para você Anotou aí o código? Entra lá Quando eu lançar o curso Outra coisa Quem assinar Quem assinar O vendas cura tudo Hoje Hoje Vai ter acesso Ao vendas cura tudo Por 13 meses 13 meses Ao invés de 12 meses Quem assinar O vendas cura tudo Hoje Na sexta-feira 13% Você ganha 13 meses De acesso Então Cara Faça brincadeiras Aí com seus produtos Seus serviços Ao em torno Do número Botando o número 13 no meio Beleza? E agora Para melhorar A sua sorte Para melhorar A sua sorte No dia de hoje Porque 13 É número de sorte Sexta-feira 13 É dia de sorte Galera Para você ter mais sorte No dia de hoje Eu vou falar algumas coisas Para você fazer Olha lá 13 missões No dia 13 Você dá 13 vezes 13 chances 13 oportunidades De você ter sorte Olha lá Missões para você Cara Trabalho 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 É o seguinte Hoje você tem que fazer 13 ligações Para 13 clientes Que você não conhece Escolhe os caras No seu LinkedIn No seu Instagram No seu não sei onde Vai no banco de dados 13 ligações Para 13 pessoas Que você não conhece E hoje também Você vai fazer 13 ligações 13 contatos Para quem já comprou De vocês E está inativo Na base De clientes 13 Outra coisa Hoje você vai marcar 13 reuniões Com 13 clientes Para dentro Dos próximos 13 dias Combinado 13 reuniões Com 13 clientes Dentro dos próximos 13 dias Outra coisa Para dar sorte Você vai marcar Você vai marcar hoje 13 demonstrações 13 demonstrações Do seu produto Do seu serviço Para 13 clientes Certo? É para dar sorte Galera Sorte Sorte Quanto mais você trabalha Mais sorte você tem Olha lá Agora é o seguinte Você vai pedir Para 13 clientes Escreverem 13 resenhas Positivas Sobre você 13 clientes Escreverem 13 resenhas Positivas Sobre você Pode ser Seus amigos Do LinkedIn Seus amigos Do Instagram Pô meu primo Você é legal Você gosta de mim Você já comprou Você podia Escrever uma resenha Mandar um textinho Elogiando meu trabalho Para dar sorte Para você Porque você vai pegar Essa resenha E usar em um lugar E aí o cara vai falar Nossa é top mesmo É eu sou mesmo O que mais? Hoje Hoje Faça 13 stories Faça 13 stories Dando 13 dicas Sobre o que você faz Então se você é contador 13 stories Ao longo do dia Dando 13 dicas Sobre como contratar um contador Sobre como fazer A sua contabilidade dar certo Sobre como Cara pagar um imposto direitinho 13 stories 13 dicas Outra ideia Para vocês Ofereça frete grátis Se você vende produto Para 13 clientes Escolha 13 clientes Faz uma segmentação E dá frete grátis Para eles Faça hoje 13 pós vendas 13 pós vendas Em 13 vendas Que você fez Nos últimos 13 dias 13 semanas 13 meses Outra coisa Faça 13 mensagens Mensagens de agradecimento Agora a seguinte Missão especial Peça para o presidente Da sua empresa Enviar 13 mensagens De agradecimento Ou pedindo para o cliente Ou pedindo para o cliente Comprar alguma coisa Para 13 clientes Selecionados Da sua carteira Peça para o presidente Para o diretor Para o vice-presidente Para o red Para o CEO CFO CMO CSO Whatever Pede para o gringo Enviar 13 mensagens Personalizadas Para 13 clientes Teus Para dar sorte Vai que dá sorte Vai que dá sorte Vai que vira Vai que vira Vai que vira Escolha 13 produtos Da empresa E crie 13 ofertas Em torno Do número 13 13% De desconto Nesse aqui Se você comprar 13 Desse produto Da não sei o que lá Se você Indicar 13 clientes Para mim No dia de hoje Você ganha não sei o que lá 13 produtos 3 aqui 3 ali 3 ali 3 ali E agora galera Segunda palavra Segunda palavra Código 100 Aqui se você mandar No meu WhatsApp Você vai ganhar Aquela parada lá De mentoria Durante 13 meses Grupo de 13 Mentoria Masterclass Prospecção fria Eu já falei Que você ganha E eu nem lembro mais Segunda palavra Irineu Irineu É a segunda palavra Anotou a primeira? A primeira é Luz eterna A segunda palavra É Irineu Não deveria nem ter falado Qual é a primeira palavra Estou dando colher de chá Segunda palavra Irineu Certo? O que mais aqui Que eu tenho para vocês É o seguinte Os primeiros 13 assinantes Membros Do Vendas Cura Tudo Eu tenho o Vendas Cura Tudo Que vocês deveriam pular para dentro Para ter 3 meses de acesso Já falei Os 13 primeiros Assinantes Do Vendas Cura Tudo Que virem esse vídeo Vão ganhar Uma sessão De mentoria Um a um Um a um Com você Uma hora Uma hora De mentoria Eu e você 13 assinantes Do Vendas Cura Tudo Que virem esse vídeo Mandarem mensagem para mim No dia de hoje Só vale hoje Só vale hoje Galera No dia de hoje Vai ganhar 13 sessões De mentoria Vai ganhar Uma sessão De mentoria De uma hora De duração Comigo Você tem que mandar Um zap Para mim Dizendo que você é Assinante do Vendas Cura Tudo Eu vou conferir E você é Uma 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 mentoria De uma hora De duração Comigo Beleza Cara Eu ia falar Uma outra coisa Aqui Fica ligado Que hoje Às 13 horas Hoje Às 13 horas Vai rolar Uma live Jordânica No meu Instagram 13 horas Live No meu Instagram E sei lá Eu vou fazer Umas 13 coisas lá Vai lá Eu vou dar 13 dicas Sobre vendas 13 não sei o que lá Sobre vendas Vou falar De 13 livros Sobre vendas Para você ler Vai lá Hoje 13 horas Da tarde No meu Instagram Biz Revolution Assiste lá A live de hoje E galera Para acabar Ó Quem provar Para mim Quem provar Para mim Olha lá Você tem que se virar Quem provar Para mim Que me conhece Há mais de 13 anos Há mais de 13 anos Vai ganhar Entrada grátis Vai ganhar Entrada grátis No curso Vendedor Rainmaker Presencial Que começa na segunda Feira Dia 16 Uma pessoa Uma pessoa Que provar Para mim A primeira pessoa Que provar Para mim Que me conhece Há mais de 13 anos Vai ter que dar prova Há mais de 13 anos Vai ganhar Entrada grátis No curso Vendedor Rainmaker Presencial Que vale 1.500 reais Custa 1.500 reais Vale não Custa 1.500 reais E vale Um milhão e meio Que começa na segunda Feira E só vale Para segunda Feira Se você não puder Ir Que não sei o que Que não sei o que Lá E dá Dá de graça Essa oportunidade Para alguém Que você conhece E essa pessoa Vai ter a sorte De ganhar A entrada No meu curso Do nada A pessoa vai ter a sorte De ganhar a entrada No meu curso Então prova para mim Que você me conhece Há mais de 13 anos Manda um zap para mim Que você ganha A entrada grátis No curso na segunda-feira E se você não puder ir Você vai dar De sorte De graça Para algum sortudo A entrada no curso Certo? E agora vai a terceira Palavra-chave Gabito Gabito É a terceira Palavra-chave Gabito Então agora Se você Mandar um zap para mim Com essas três Palavras-chave Você ganha aquilo Que eu falei Lá no começo Da live Desse vídeo aqui Que eu já nem lembro Mais o que eu falei Certo galera? Três ideias De vendas Para dar sorte Em vendas Numa sexta-feira 13 Vamos aí praticar Vamos aí colocar Em prática galera Para dar sorte Porque sorte galera Tem a ver com a gente Se movimentar Tem a ver com ação Tem a ver com a gente Fazer as paradas Que tem que ser feita Aí Deu sorte né? O cara comprou Aí outro comprou também Aí outro comprou também Por quê? Porque você Deu o trabalho Fez trabalho Dá sorte Trabalhou Dá sorte Trabalhou Acolheu Quem planta Acolhe Quem dá Recebe É assim que funciona O universo A vida As vendas Os negócios Vamos para as cabeças Ou não vamos? Uma hora da tarde Tem live comigo aí Falou galera Abraço E para dar sorte Para a tua vida também Clica nos links Que estão aqui embaixo Deve ter uns 13 links Aqui embaixo Para você fazer coisa Comigo aí Pula para dentro Está esperando o quê? Abraço Tchau Tchau